Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Andes Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Estamos de volta para o nosso encontro semanal Do programa Momentos com Joana de Ângeles Estudando o homem integral Junto conosco estão Eduardo Araújo Olá apresados amigos E Carlos Alberto Ferreira Paz a todos O Isaac ali na técnica dando suporte Porque sem ele o programa nem existiria A nível de chegar até vocês Nós vamos continuar no capítulo 3 Do livro O Homem Integral Que trata da busca da realidade Mas o tema abordado é o último Religião e religiosidade Nós estamos nos últimos parágrafos No parágrafo de hoje a partir do nono Que foi o último do último programa Mas ele nos auxilia a raciocinar o décimo Ao lado disso Considerando-se a origem espiritual do indivíduo E a força criadora do universo Nele permanece o germe de religiosidade Aguardando campo fecundo para desabrochar Expressa-se esse conteúdo intelecto-moral Em forma de culto a arte A ciência, a filosofia, a religião Numa busca de afirmação e integração Da sua na consciência cósmica A força primitiva e criadora Nele existente como uma fagulha Possui o potencial de uma estrela Que se expandirá com as suas possibilidades Que lhe sejam facultadas Bem direcionada Sua luz vencerá toda a sombra E se transformará na energia vitalizadora Para o crescimento dos seus valores intrínsecos No desdobramento da sua fatalidade Que são a vitória sobre si mesmo A relativa perfeição Que ainda não tem capacidade de aprender Então a Joana Nestes parágrafos Ela está falando de todo o nosso potencial De filho de Deus Por isso que ela fala dessa integração Essa afirmação e integração Da nossa consciência na consciência cósmica E aí nos lembramos de Jesus Que ele nos diz assim Desejo que sejais um comigo Assim como eu sou um com o Pai Toda potencialidade da inteligência humana Só será realmente digna Na hora em que essa inteligência Estiver a serviço do Pai Nas boas escolhas Nas atitudes saudáveis E num projeto de vida Onde o bem se faça presente Por onde nós passarmos Alguém gostaria mais de cooperar nesse parágrafo? Carlos? Eu vejo assim Um fato bem interessante No caso que Quando ela fala aqui Que nele, no homem Permanece em germe a religiosidade Aguardando o campo fecundo Para desabrochar E se tratando de religião Religiosidade Ah, por exemplo A gente Nos reportando A doutrina espírita O espiritismo Por exemplo Como a gente pode dizer Que alguém é espírita Por frequentar As As reuniões espírita Eu acho que essa Que esse desabrochar Da religiosidade É o momento De mudança É o momento De mudança Que a Que a religião Vamos dizer assim Ela Passa a fazer Naquele indivíduo Porque até então Nós Podemos Frequentar uma instituição Frequentar uma igreja Mas nós não Ainda Não Não podemos dizer Que nós Somos praticantes Daquele Daquele centro Praticantes daquele Daquela igreja E etc Na realidade Essa religiosidade Ela precisa Desabrochar No sentido Do entendimento Que o homem Tem De que Aqueles ensinamentos Aqueles conceitos Que estão chegando Serão realmente Um fator De modificação Do homem Daquele homem Entendeu Acho que Esse é o Desabrochar Eu vejo dessa forma O desabrochar Dessa Eu estou vendo aqui A passagem Do texto Em que Joana diz E é bastante Impressionante A força primitiva E criadora Que existe em nós Como uma fagulha Possui potencial De uma estrela Que se expandirá Com as possibilidades Que lhe sejam Facultadas Lembra Claro O que Jesus Diz no seu evangelho Que nós Somos deuses Vós Sois deuses Vós podeis fazer Tudo que eu faço E até mais Parece impressionante Jesus dizer Que nós Sendo nós Quem somos Somos capazes De fazer o que ele Fez E até mais Porque nós Trazemos Essa centelha Divina Dentro de nós Mas é preciso Que o tempo Que o amadurecimento Do espírito Venha Para que a gente Possa aproveitar Esse potencial Que Joana Coloca aqui Como uma fagulha Mas com o potencial De se transformar Em uma estrela Por isso O espiritismo Acredita Na reencarnação Devido ao fato De que em uma vida Por mais que nós Queiramos É muito difícil Para nós Conseguirmos Alcançar Aquilo que Jesus Fez Mas se ele Disse que nós Podíamos chegar É porque nós Podemos E dentro do espiritismo Os espíritos Nos ensinam Que através Das reencarnações Nós vamos Progredindo Vamos melhorando E nos capacitando A transformar Esta pequena Fagulha Numa estrela Quanto tempo Isso levará Não temos a menor Ideia Mas uma coisa É certa Temos que dar O primeiro passo E o primeiro passo Tem que ser dado Agora Não há mais Como nós adiarmos A nossa transformação Moral Então a cada dia A cada momento A cada situação É uma oportunidade nova Para a gente Se melhorar Muitas pessoas Desejam Conseguir Conquistar A evolução espiritual De uma hora Para a outra Como um amigo Nosso falava Dá um pulo Seu Alves Se estiver nos ouvindo Um grande abraço A ele Lá da Sociedade Estudos Espíritos Fraternidade E a todos de lá Marco Aurélio Marco Antônio Tereza Enfim Os amigos E o seu Alves Dizia Ah eu quero dar Um pulo Ele quer dar Um salto quântico Na evolução Seria ótimo Eu adoraria Dormir Eduardo E acordar Chico Xavier Madre Tereza Seria muito bom Mas eles não chegaram A ser quem são Do dia para a noite Sim Um Martin Luther King Um Gandhi Eu estava pensando No Luther King Agora Exatamente Mas eles tiveram Que dar os seus testemunhos Racionalmente Eu gostaria muito De ser como eles são Mas a minha natureza Ainda me impede Porque eu sou muito inferior Eu sou muito atrasado Eu tenho que lutar muito Contra os meus instintos Contra as paixões Os vícios E eu não vou conseguir Acredito eu Em uma vida Chegar a esse ponto Porque a lógica é essa Um aluno Ele não vai Das primeiras séries Para a universidade De uma hora para a outra Ele precisa Ano após ano Estudando Estudando Até ele chegar A universidade Então nós não temos Como chegar na condição De um espírito Que já está lá Fazendo seu pós-doutorado Se nós mal concluímos O nosso ensino médio Então as reencarnações Seriam a oportunidade De vida Após vida Nós chegarmos A essa perfeição Que não sabemos Quanto tempo levará Mas não querendo Fazer isso De uma hora para a outra Que a gente comece Fazendo as coisas Mais simples Comecemos com aquilo Que é o beabá Aprender a ler Aprender a escrever Ninguém vai Escrever um texto Se não souber Identificar as letras Então a gente Então a gente tem Que ir devagar O que nós podemos Melhorar hoje Será que eu posso Ser mais paciente Será que eu posso Ser mais tolerante Será que eu posso Evitar brigas Será que eu posso Ajudar alguém Nas pequenas coisas É assim Devagarzinho Que nós vamos sair Como o de Joana aqui De uma fagulha Para o potencial De uma estrela Que todos nós Temos dentro de nós No debate Que aconteceu No Feirão Lá em Niterói Nós fizemos Nós fizemos A colocação De um momento Que vivenciamos Uma instituição espírita Há muitos anos atrás Durante um momento De oração Na abertura De um estudo E essa colocação Dela Dessa fagulha estrela Nos fez recordar Dessa citação Que colocamos No Feirão É Um momento Em que nós Percebemos Na entrada Da instituição Era noite E tinha Um homem caído Na beira da calçada Ali no meio fio Próximo a pista Ele estava No estado De muito machucado Muito sofrimento Uma roupa Muito encardida Muito sabe É Rasgada E lá dentro Do centro Nós estávamos Em prece Porque era A abertura Da reunião E lembramos Que de repente Na nossa Tela mental Se fez Essa cena Estávamos percebendo Na entrada Da instituição Aquele homem Caído na sarjeta Mas observamos Uma mão Muito sobre Assim Sabe Dá para perceber Que era alguém Que tinha condições E tinha recursos De erguer Aquele irmão O que nos Ficou gravado Foi a frase Que nós Ouvimos Sabe Alguém Caído na sarjeta E o outro Estendendo a mão E dizia Exatamente Isso Levanta Meu irmão Erga-te Lembra-te És uma estrela Nós compreendemos Que essa Se tratava De um socorro Espiritual Que alguém Estava fazendo Lá fora Que esse lá fora Pode ser dentro Mostrava a sarjeta E a sarjeta Normalmente Ela fica na rua Então quando a Joana Fala Dessa nossa potencialidade Que é uma Existe como uma fagulha E que pode chegar A estrela Nos lembramos Jesus Quando diz Vós sois deuses Podeis fazer O que eu faço E muito mais Mas tem algo Que nos faz refletir Meu Deus Entre Jesus e nós Existe um abismo Por conta Da nossa condição ainda De espíritos Apaixonados Pelos vícios Não é? Então Esse abismo Que existe Entre nós E o Cristo É um abismo Que foi colocado Por nós Não foi Deus Quem colocou E essa libertação Vai ter o tempo Da nossa maturação Quando nós Depositamos Uma semente Dentro de um vaso Ela exige Um período próprio Para se dilacerar Toda Germinar Brotar Crescer E dar destino Aquela sua espécie Assim somos nós Agora tem algo Em nós Que já nos prova Que não estamos Tão aquém Da germinação É porque nós Identificamos no outro As situações difíceis E desejamos ser amados Pelo outro Então se nós Já desejamos ser amados Já germinamos o bastante Para saber Da importância E da beleza do amor Então temos que Em nossas orações Pedir a Jesus Que nos auxilie A nos perceber A nos sentir A desenvolver em nós Essa potencialidade Dessa fagulha Capaz De nos frear Na hora de falar Na hora de raciocinar Sobre o outro Na hora de tomar decisões Porque nós temos Uma jornada diária De 24 horas Que consegue passar Por uma jornada De 24 horas Atentos para o que sente Para o que pensa Para o que age Para o que fala Tenha certeza De um próximo dia De 24 horas Mais apacentado Mais ajustado Não vamos dar A resposta do anjo ainda Mas vamos dar A resposta do ser imperfeito Que está tentando Se conhecer Se perceber Se educar Superar-se Para seguir em direção A essa proposta Do homem de bem E todos nós Temos em nós Os recursos necessários De fazer florescer O canteiro Do homem de bem Interessante É Nós somos Deuses E a doutrina espírita Corajosamente Nos diz Que nós somos Co-criadores No universo Eu tenho uma passagem Só que agora Me fugiu Qual profeta Que dentro Da sua tenda O espírito Diz assim Vá lá fora E olhe para o céu Era uma noite Uma noite Limpa Estrelada E pediu Para que ele Fosse olhar Para o céu Para que ele Ali Não que ele Visse Mas que ele Sentisse O O que nos espera Para que ele Sentisse As várias Moradas Na casa Do pai Olha que na época Em que foi Que aconteceu Esse Fato Não se tinha Conhecimentos De astronomias Tão Tão baixos Como hoje Mas a gente Mas a gente Já poderia Entender O que Qual seria O nosso Percurso Até Poder Né É No universo Nós Fazemos parte Daquele Contexto Todinho O que nos espera Dentro da criação Divina Esse Esse entendimento É claro Que Na nossa Vamos dizer assim Na nossa condição Agora Muitas coisas Nos foram Reveladas Pela doutrina espírita Essa verdade Trazida Por Pelos espíritos Né Através do nosso Querido Kardec Essas revelações Nos mostram O quanto Nós precisamos É Ter o sentido De mudança Ter o sentido De desapego Dos bens Terrenos Para que a gente Possa Nas reencarnações Que Que virão Nós estaremos Numa situação Melhor De mais Entendimento Da criação Divina Você está Ouvindo o Momento Sua Joana Estamos juntos Eu, Maria de Fátima Miranda Eduardo Araújo Carlos Alberto Ferreira E o Isaac Dando socorro Técnico Nós estamos Estudando o Como integral No capítulo 3 Já nos parágrafos Finais Eu gostaria Que um de vocês Fizesse a leitura Continuando o estudo Vamos ler agora O 11 O parágrafo 11 Na execução do programa Religioso A maioria das pessoas Age por Convencionalismo E conveniência Sem a coragem De assumir As suas convicções Reciosas Da rejeição Do grupo Adotam Fórmula Do agrado Geral Que foram Úteis Em determinados Períodos Do processo Histórico E evolutivo Da sociedade E não obstante Descubram Novas expressões De fé E consolação Receiam ser Consideradas Alienadas Caso assumam As propostas Novas Que lhes parecem Corretas Mas não usuais E sim De profundidade Afirmou Um monge Medieval Que todo aquele Que vive morrendo Quando morre Não morre Porque o desapego O despojar Das paixões Em cada morrer Diário Liberta-o Desde já Até que Quando lhes Adveia a morte Ele se encontra Perfeitamente Livre Portanto Não morto Equivalente Ao vivo A religiosidade É uma conquista Que ultrapassa A adoção De uma religião Uma realização Interior Lúcida Que independe Do formalismo Mas que apenas Se consegue Através Da coragem De o homem Emergir Da rotina E encontrar A própria Identidade É Joana Aqui traz uma questão Que a gente Sempre conversa Que a religiosidade É uma conquista Que ultrapassa A adoção De uma religião Porque a doutrina Porque a doutrina espírita Ela tem esse caráter Diferenciado De entender Que o importante Não é a religião Que você professe É você ter a religiosidade É você ter a espiritualidade A religião em si É uma questão De gosto pessoal E graças a Deus Que existem várias religiões Porque se existisse Somente uma religião Aquele que não se adaptasse A aquela religião Ele ficaria órfão Ele não teria algo Para crer Então nós temos Os nossos irmãos budistas Os nossos irmãos católicos Evangelicos Umbandistas Candoblecistas Os espíritas Os muçulmanos Os hindus Cada um com a sua crença Mas todos buscando O mesmo objetivo Que é a Deus Que é o bem Que é a paz Que é o amor Então Joana diz Que a religiosidade É uma conquista Que ultrapassa A adoção de uma religião É uma realização Interior lúcida Que independe Do formalismo Mas que apenas Se consegue Através da coragem De um homem Emergir da rotina E encontrar A própria identidade Então nós temos Que buscar a nossa Própria identidade Buscar aquilo Que nos faz feliz Aquilo que nos Aproxima de Deus Eu sempre comento Eu passo por Essas igrejas Hoje em dia Nós temos Muitas pequenas igrejas Em cada esquina Que cabem ali Naquele local Às vezes Trinta Fieis E eu vejo Aquelas pessoas ali Chegando do trabalho Cansadas Muitas delas Vivem uma vida Tão difícil E aí eu passo Pela igreja Elas estão cantando Elas estão louvando A Deus E eu falo assim Ai meu Deus Muito obrigado Porque Independente De não ser Da mesma Convicção religiosa Minha Eu sei o valor Que é Para aqueles irmãos Estarem ali dentro Ouvindo a palavra De Jesus Cantando Se confraternizando Dando força Uns aos outros E tendo a oportunidade De mesmo diante De toda dificuldade Da vida Através desta Religiosidade Encontrarem forças Encontrarem coragem Para seguir adiante Muitos Veriam ali A crítica Ah mas estão fazendo Barulho Estão cantando alto O outro vai dizer Que o pastor Está roubando Porque as vezes A gente só enxerga As coisas negativas Porque a negatividade Está dentro de nós Não está fora Evidente que Dentro das religiões Sejam elas quais forem Tem seres humanos E se tem seres humanos Tem problemas Então seja no espiritismo No centro espírita Seja num templo católico Evangélico Budista Aonde for Teremos problemas Teremos irmãos Que cometerão desvios De conduta Mas isso não invalida O quanto faz bem Estar ali Para aqueles Que buscam A Deus Para aqueles Que estão ali Sinceramente Tentando melhorarem-se Tornarem-se Pessoas melhores Tornarem-se Pessoas Que fazem o bem Então seja Aonde for O que importa É a religiosidade A gente respeita Muito Aqueles que dizem Não acreditarem Em nada Não acreditarem Em Deus Os nossos irmãos Que se consideram Ateus Nós respeitamos Mas eu observo Em muitos desses Companheiros E no meu trabalho Como psicólogo Eu vejo isso Atendendo companheiros Ateus Eles próprios Relatam Que nos momentos Mais difíceis Da vida Eles sentem falta De terem algo Para lhes sustentar Mas eles consideram A religiosidade Uma fraqueza Eles consideram Essa busca espiritual Como uma bengala Psicológica Para lidar Com as dificuldades Da vida E eles não querem Isso Eles não querem Simplesmente Dizem Ter uma crença Para poder Simplesmente Se apoiar Se segurar Diante das dificuldades Já que eles não Acreditam Que exista Nada Além da matéria Mas eles Mesmos Dizem Que invejam Aqueles que Acreditam E muitos Eu já vi chorarem Dizendo Como eu gostaria De acreditar Também Ateus Então o que Joana traz Para a gente Aqui Sobre a religiosidade Que ultrapassa A adoção De uma religião Eu sempre digo Para os nossos Irmãos ateus Eu falo assim Olha Você pode até Não acreditar Em Deus Você pode até Não crer Como a maioria Das pessoas Creem Mas Acredite em algo Numa energia Em algo Que move Esse universo Nesse sol Que te ilumina Isso também É religiosidade Isso também É reconhecer Que existe algo Muito maior Que pode Se sustentar Nos momentos Mais difíceis Mas Que bom Que a doutrina espírita Já traz Essa visão E nos permite Entender Que todos nós Independente Da crença Pessoal De cada um Precisamos buscar A religiosidade A espiritualidade Baixei o Espírito Santo Maria de Fátima Miranda Mas o Isaac Já me mostrou ali Que a nossa hora Está acabando Pois é Religiosidade É o nosso movimento Interno Em busca de Deus E chegamos ao final De mais um programa Agradecendo a todos Pela paciência E o carinho Conosco Semana que vem Tem mais Sim Muita paz a todos A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Olá 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 Tchau, tchau.